Para o ano, em Maio, voltas para Portugal. Fazemos a nossa festa de aniversário. Não é que eu descobri. Ele faz dia 9 de Maio. Eu faço a 8. Vamos fazer a festa juntos. Olha, eu acho então que podem, foi a promessa, podem então começar já a ensaiar a quizombada. Oh, Chico Ant, estou com uma quizombada com uma tiazinha e a Isabel. Pesce! Espera aí. Oh, Manel, tu nem penses nisso, não é? Tu sabes lançar isto? Não, não. Tu nem eu. Vamos dançar bailarico. Eu e o Manel dançamos em bailarico. Olha para isto. Não temos jeito nenhum. Vamos sentar e vê-los, que é melhor, não é? É pá, muita voz. Olha. Ei! Isto sim. Matias Damásio e Belinha. Ah, está bem? Está a primeira vez? Muito bem. Muito lindo. Matias, está aprovada. Está aprovadíssimo. Eu acho que sim. Nossa, tem uma ginga. Eu dancei muitos anos. A miúda sabe andar na festa. A miúda sabe andar na festa. A miúda sabe andar na festa. A miúda sabe andar na festa é muito boa. Temos que combinar. Está marcado? Está marcado. Eu vi que isto tem futuro. Tem futuro? É, não é? Não, mas a sério. Vamos fazer a festa. Estou a entender. Por acaso, pedimos lá fazer um director incrível. A festa da Belinha do Matias e a gente estava ali. Mena, é assim, se tu quiser, superalim. Cheers. Cheers. Mena, é assim, se tu quiser. Tchau, tchau.